Chegamos, amor, no fumação, os trens pegando fogo, a parada aqui no mundo, na praça aqui. Você tá é doido, filho, despenar, isso aí é bom pra cozinhar o frango, põe o frango aí, ó, Dino. Nú, mano, aqui tá bolado, olha aqui. Você tá é doido, filho. Quer ir a ver com a mão? É. Deixa aqui, esse mesmo? Chega de enxofre. Não, não, é que é o espaço. Esse aí que é o espaço. Tá, capitada, amor. Você é doido, olha aí. Que classe aí, filho? Que classe aí, filho. 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 Obrigado.